Vaqueiro vai-pema, vaqueiro vai-pema Meu caminhão, vivinda, tem pra derramar Vaqueiro vai-pema, vaqueiro vai-pema Meu caminhão, vivinda, tem pra derramar Há um sucesso, vai queimar isso, aí menino Estourou papá Eu fui criado, meu pai zendo E chuta, você vai ser dinheiro Eu confundi, eu escolhi, foi ser vaqueiro Minha felicidade é botar o bolo no chão Nas vaquejadas eu deixo seu campeão Depois que bata a senha, liga o meu paredão Já tá lotado de mulher, pai no meu caminhão É banho de uísque, namorar, botar pressão Se tiver vida melhor, não me faz inveja não Vaqueiro apembar, vaqueiro apembar Meu caro e a bebida tem pra derramar Eu fui criado o meu pai dizendo, estuda você vai ser dinheiro Eu confundi, eu escolhi, foi seu vaqueiro Minha felicidade é botar o bolo no chão Nas vaquejadas eu deixo seu campeão Depois que bata a senha, liga o meu paredão Já tá lotado de mulher, pai no meu caminhão É banho de uísque, namorar, botar pressão Se tiver vida melhor, não me faz inveja não Vaqueiro apembar, vaqueiro apembar Meu caro e a bebida tem pra derramar Vaqueiro apembar, vaqueiro apembar Meu caro e a bebida tem pra derramar Música 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 Ela nasceu por dentro, tem grana na jogada Porque a minha gata, ela é patrocinada Ela nasceu por dentro, tem grana na jogada Porque tem patrocínio pra bancar qualquer parada Olha ela aí de novo Sucesso, aquele marco durado, meu irmão Ela nasceu por dentro, tem grana na jogada Porque a minha gata, ela é patrocinada Ela nasceu por dentro, tem grana na jogada Porque tem patrocínio pra bancar qualquer parada Sogrão, libera a casa aí Remarquei uma festa e a galera quer beber Sogrão, tô aqui toda a despesa Enquanto ela segura a minha vaga na empresa Eu tô por dentro, tô por dentro Agora tô de boa Eu curto com a gata e gasto a grana Dou coroa, tô por dentro, tô por dentro Sem esquentar com nada Porque a minha gata, ela é patrocinada Ela nasceu por dentro, tem grana na jogada Ela nasceu por dentro, tem grana na jogada Porque a minha gata, ela é patrocinada Ela nasceu por dentro, tem grana na jogada Porque tem patrocínio pra bancar qualquer parada Ela se amarra em mim, agora eu tô de boa Eu curto com a gata e gasto a grana, dou coroa Ela se amarra em mim, agora eu tô de boa Eu curto com a gata e gasto a grana, dou coroa Sogrão, libera a casa aí Remarquei uma festa e a galera quer beber Sogrão, tô aqui toda a despesa Enquanto ela segura a minha vaga na empresa Eu tô por dentro, tô por dentro Agora eu tô de boa Eu curto com a gata e gasto a grana, dou coroa Eu tô por dentro, tô por dentro Sem esquentar com nada Porque a minha gata, ela é patrocinada Mais um sucesso aí, meu irmão Comprei um cavalo novo, estou nem na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode soltar a boiá Abra a solteira, manda a bloca e vai pro chão Olha a suene e trabalha na minha representação Comprei um cavalo novo, agora não tem mais eu Fazia na disputa, eu sempre tô em primeiro Receba a premiação e carne, não diz mantê-lo Forra mulher e cachaça, tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Forra mulher e cachaça, tô gastando meu dinheiro Comprei um cavalo novo, estou nem na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode soltar a boiá Abra a solteira, manda a bloca e vai pro chão Olha a suene e trabalha na minha representação Comprei um cavalo novo, estou nem na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode soltar a boiá Abra a solteira, manda a bloca e vai pro chão Olha a suene e trabalha na minha representação Comprei um cavalo novo, estou nem na vaquejada Comprei um cavalo novo, agora não tem mais eu Batei na disputa, eu sempre tô em primeiro Receba a premiação e caio no desmanteiro Forro mulher e cachaça, tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Forro mulher e cachaça, tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Forro mulher e cachaça, tô gastando meu dinheiro Comprei um cavalo novo, estourei na vaquejada Sou bom vaqueiro, posso soltar na boiada Abraço inteira, manda boi que vai pro chão Parecendo trabalhar na minha representação Comprei um cavalo novo, estourei na vaquejada Sou bom vaqueiro, posso soltar na boiada Abraço inteira, manda boi que vai pro chão Parecendo trabalhar na minha representação Chega, Marqueiro, sucesso todo, Marqueiro, Marcos, fã, escuta aí Olha o suíno dessa vano, menino, seu sucesso, Marqueiro, Marqueiro Minha namorada me ligou dizendo que tá tudo acabado Que nosso romance estava complicado, que era melhor para nós dois Eu fiquei um minuto em silêncio e fingi que estava abalado Agradeci os momentos que fiquei ao seu lado Desejei boa sorte, desliguei o telefone pra ela não voltar atrás Eu tô solteiro, tô disponível de novo Na cachaça todo dia, eu já estava quase louco Eu tô solteiro, eu sou um cara abençoado Meus amigas repõem o gato, que hoje eu tô desmatelado Eu tô solteiro, tô disponível de novo Na cachaça todo dia, eu já estava quase louco Eu tô solteiro, eu sou um cara abençoado Meus amigas repõem o gato, que hoje eu tô desmatelado Alô meu parceiro Moreira Filho Essa é sucesso, meu irmão Minha namorada me ligou dizendo que tá tudo acabado Que nosso romance estava complicado, que era melhor para nós dois Eu fiquei um minuto em silêncio E me enriquei que estava abalado Agradeci os momentos que fiquei ao seu lado Desejei boa sorte, desliguei o telefone pra ela não voltar atrás Eu tô solteiro, eu tô disponível de novo Na cachaça todo dia, eu já estava quase louco Eu tô solteiro, eu sou um cara abençoado Meus amigas repõem o gato, que hoje eu tô desmatelado Eu tô solteiro, eu tô disponível de novo Na cachaça todo dia, eu já estava quase louco Eu tô solteiro, sou um cara abençoado Meus amigas repõem o gato, que hoje eu tô desmatelado Eu tô solteiro, eu tô solteiro Já foi o tempo que eu gostava de você E fazia tudo pra não te perder Até mamãe ficava sempre do seu lado Quando estava brigado, tudo zena por você Fazia tudo o que você queria Até minhas companhias eu deixei só por amar você Ficava me chamando de otário Louco, cego, apaixonado Que eu ia me arrepender Por você pare de beber E faia Quebrei a cara, você não me deu valor E agora? Não quero mais você Puxei a cara pra tentar te esquecer Hoje eu vou cair na farra Ninguém me para Tomar o isque, é de boas, garneiro Junto com a mulherada Vou pra balada Depois da barra Pro motel no meu carro Com tremendo rabo de saia Ninguém me para Quem me quiser daqui pra frente Agora se fez o cachorro da gandaia Ninguém me para Quem me quiser que fica aí com essa dor Sucesso no bloco Alô, olha os paredes da minha irmã Toca isso aí que é sucesso, meu parceiro Chama, largueiro Já foi o tempo que eu gostava de você E que fazia tudo pra não te perder Até mamãe ficava sempre do seu lado Quando estávamos brigado Todos eram por você Fazia tudo o que você queria Até minhas companhias eu deixei só por amar você Ficava me chamando de otário Louco, cego, apaixonado Que eu ia me arrepender Você pare de beber De parriar Quebrei a cara Você não me deu valor E agora Não quero mais você Vou cheia a cara pra tentar te esquecer Hoje eu vou cair na farra Ninguém me para Tomar o isque, é de boas, garneiro Junto com a mulherada Vou pra balada Depois da barra Pro motel No meu carro Com tremendo Amor e saia Ninguém me para Quem me quiser Daqui pra frente Agora se fez Cachorro na gandaia Vou pra balada Quem me quiser Que fica aí com essa dor Cachorro na gandaia A padrecinha me falou que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro A padrecinha me falou que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro Ela quis fochou, quis fochou É bem debilitando e louca pra fazer amor Se quiser fazer amor, já pode vir Vaqueiro atualizado, não está sozinho Se quiser fazer amor, já pode vir Vaqueiro atualizado, não está sozinho Vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão Vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão Ela quis fochou, quis fochou É bem debilitando e louca pra fazer amor Ela quis fochou, ela quis fochou É bem debilitando e louca pra fazer amor Ela quis fochou, ela quis fochou É bem debilitando e louca pra fazer amor 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 Ela quis fochou, bebê debilitando e louca pra fazer amor Ela quis fochou, bebê debilitando e louca pra fazer amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E sonhou com minha morena, que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Ô meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mato, tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu porque o boi se soltou Quando abriu a porteira no mato ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Mas eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha só casar com a engenheira Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto e não pude estudar Porque o senhor não deixou, a sua filha vou levar Porque o senhor não deixou, a sua filha vou levar Tem que respeitar a empresa, menino É o vaque do marco zoar Repertório novo, pra tocar no seu paredão Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E sonhou com minha morena, que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levar meu amor Ô meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mato, tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu, porque o boi se soltou Quando abriu a porteira no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Mas eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha, só casar com a engenheira Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto e não pude estudar Porque o senhor não deixou, a sua filha vou levar Porque o senhor não deixou, a sua filha vou levar Fazer o swing dessa banda, menino Repertório novo, profunda não Rapazinha, eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei com meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tá com a nova dona Com essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é Farrar Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Manzinha, eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei com meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tá com a nova dona Com essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é Farrar Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Chama, vaqueiro É perdoa tudo, vaqueiro na sua, menino Alô, meu parceiro Israel Produções Tamo junto, vaqueiro Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quadro de milha por qualquer carrão Vargar a ponta e a esporta Vem minha cela Usar tênis, mermuda, desistir de ser fivela Mas quando penso em vaquejada E derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pija Só no modo capa louca Manda boi, manda boi Abraçoteira, solta o touro Vaqueiro, tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo Vai testado, olha aqui Manda boi, manda boi Abraçoteira, solta o touro Vaqueiro, tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo Vai testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Largar a botanha, esporta Vem minha cela Usar tênis, mermuda, desistir de ser fivela Mas quando penso em vaquejada E derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta logo, entro na pista Só não volto capa louca Manda boi, manda boi Abraçoteira, solta o touro Vaqueiro, tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo Vai testado, olha aqui Manda boi, manda boi Abraçoteira, solta o touro Vaqueiro, tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo É testado Manda boi, manda boi, manda boi Manda boi, manda boi, manda boi Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmatelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a sede, um noite e dia No meio da putaria o doutor de arre estourou Tudo arrumado, só com a stop do meu lado Sou plebózinho afamado Aonde eu chego é a sede, alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô parceiro, punha paredão, Lucas paredão Toca e sai que é sucesso, meu parceiro Foi o meu pai que me quis assim Desmatela de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a sete, o meu de dia No meio da pitaria o doutorzinho já estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Sou plebózinho afomado, aonde eu tenho alô Alô pra mim, chegou do doutorzinho Alô pra mim, chegou do doutorzinho Alô pra mim, chegou do doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou do doutorzinho Alô pra mim, chegou do doutorzinho Alô pra mim, chegou do doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Se é sucesso, a gente toca Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mandou mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende Te mandou mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Desce mais uma cerveja Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim Na sua boca e não poder Veja lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então é só amizade Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Fiquei enfeitiçado Morena Pelo brilho do seu olhar Encanto apaixonado Pequena Querendo Querendo Você Pra amar Mas seu coração Tem dono Eu nesse abandono E me pego a chorar Quem tem amor e ama desse jeito carrega a dor e sofrimento Fica sempre embriagado Fica sempre embriagado Sofrendo Alucinado E bebendo E a vida vai perdendo a vida E a vida vai perdendo a lei sem respeito É assim que eu tô É assim que eu tô vivendo E a vida Ele será eu e estarei Levando a falta da minha amada Com um olhar Com um olhar desprezado Todo vício Todo vício eu deixarei de lado Pra lhe dar o que você gosta E vivendo E viveremos felizes Amaremos sem limites Só o amor é o que importa E viveremos felizes Amaremos sem limites Só o amor é o que importa Saudade dela Obrigado meu vaqueiro Marcos Juan Vai dar certo menino